Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre transformada Z aqui em sinais e sistemas. E hoje a gente vai entrar na transformada Z inversa, tá bom? Então, nessa parte 1 dessa aula, a gente vai ver os dois primeiros métodos para encontrar a transformada Z inversa, que são o método da inspeção e o método da exposição em série de potências, beleza? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, então, o que é a transformada Z inversa? Nas aulas anteriores, a gente viu os casos onde a gente tem uma sequência X de N e aí a gente faz a transformada Z dessa sequência, obtendo o X de Z, certo? Então, a gente fazia a sequência virar uma transformada Z. O que vai acontecer na transformada Z inversa é que a gente já vai ter o X de Z e a gente quer encontrar qual é o X de N que tem essa transformada Z. Então, aqui no caso, a gente está fazendo uma transformada Z inversa. A gente já tem o X de Z e quer encontrar o X de N correspondente. E a gente vai denotar isso assim, gente. O X de N, que é a sequência que a gente quer encontrar, vai ser Z a menos 1 de X de Z, sendo que esse menos 1 aqui representa que é o Z inversa, a transformada Z inversa do X de Z, certo? Mas como que a gente vai calcular essa transformada Z inversa? Se a gente já tiver o X de Z, como que a gente faz para encontrar o X de N? Gente, formalmente falando, a expressão para o cálculo do X de N dado o X de Z vai ser essa integral assustadora aqui. Então, o X de N vai ser 1 sobre 2πj vezes a integral, a integral em um contorno, né? Do X de Z vezes Z elevado a N menos 1. Mas, gente, eu sei que essa integral é mega assustadora, mas a gente não vai utilizá-la, pode ficar tranquilo, porque nesse curso a gente vai ver outras técnicas algébricas para a gente encontrar o X de N dado um X de Z, tá bom? Então, antes de a gente ver o primeiro método aqui para a gente encontrar a transformada Z inversa, vamos lembrar isso aqui. Quando a gente tem uma transformada Z, que é Z sobre Z menos A, é o que a gente mais tem trabalhado até o momento, né? A transformada Z inversa disso aqui vai ser A elevado a N, U de N, se a região de convergência for módulo de Z maior que módulo de A, e vai ser menos A elevado a N, U de menos N menos 1, se a região de convergência for módulo de Z menor que módulo de A. Então, se a gente tiver determinado X de Z, que é Z sobre Z menos meio, por exemplo, e a região de convergência é módulo de Z maior do que meio. Qual é o X de N correspondente? Bom, utilizando essa regrinha aqui, como a região de convergência é módulo de Z maior que módulo de A, que é maior do que meio, então, X de N vai ser A elevado a N, então, meio elevado a N, U de N. Então, essa sequência aqui tem transformada Z, Z sobre Z menos meio, e esse X de Z, a sequência correspondente é esse X de N aqui, tá bom? Agora, vamos supor que, ao invés de módulo de Z maior do que meio, a região de convergência fosse módulo de Z menor do que meio. Aí, qual seria o X de N correspondente? Aí, a gente teria que usar essa sequência da segunda linha, certo, gente? Então, X de N seria menos meio elevado a N, U de menos N menos 1. Então, aqui é só para a gente ver como a região de convergência muda tudo, gente. Então, é bom a gente ficar atento em qual é a região de convergência da transformada antes de a gente encontrar a transformada inversa, tá bom? Agora, vamos ver o primeiro método para a gente encontrar a transformada Z inversa, que vai ser o método da inspeção. Então, esse método, gente, é basicamente o que a gente fez na aula anterior, você lembra? Então, aqui a gente tem o X de Z igual a Z elevado a menos 1, sobre 1 menos 1 quarto, vezes Z elevado a menos 1. Sendo que a região de convergência é módulo de Z maior que 1 quarto. Como a gente faz para encontrar a sequência que tem essa transformada Z? Então, como a gente faz para encontrar o X de N aqui nesse caso? Gente, a gente vai lembrar lá daquela propriedade do deslocamento no tempo, quando a gente tem um atraso, lembra? Porque aqui a gente tem um Z elevado a menos 1 na nossa transformada. E a gente viu que quando a gente tem Z elevado a menos alguma coisa, quer dizer que a gente teve um atraso no domínio de N. Então, N menos alguma coisa. No caso aqui, esse Z elevado a menos 1 indica que o nosso X é X de N menos 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é supor um X₁ de Z que seja exatamente essa transformada, só que sem esse atraso. Então, sem o Z elevado a menos 1. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 quarto vezes Z elevado a menos 1. Então, a gente tirou o atraso que a gente tinha aqui. A gente tirou a componente Z elevado a menos 1 para a gente encontrar simplesmente o X de N, sem o atraso, tá bom? Vamos multiplicar tudo por Z agora. Z aqui, Z aqui, Z aqui. Vai ficar Z sobre Z menos 1 quarto, certo? Sendo que a região de convergência é módulo de Z maior que 1 quarto. Então, qual é a transformada Z inversa disso aqui, gente? Usando essa regrinha que a gente viu aqui, como nossa região de convergência tem esse modelo, então, o nosso X de N vai ser A elevado a N U de N. Ou seja, o nosso X de N para esse X₁ de Z vai ser 1 quarto elevado a N U de N. Mas esse não é o X de N que a gente quer, gente. A gente quer o X de N correspondente a esse X de Z. O X de Z que tinha um atraso. Então, gente, como ele tinha um atraso em uma amostra, porque é Z elevado a menos 1, então, é só a gente atrasar isso aqui em uma amostra, atrasar o X de N em uma amostra. Ou seja, o nosso X de N, que é o que a gente quer, vai ser o X de N menos 1. Ou seja, o X de N atrasado em uma amostra. Então, o X de N vai ser 1 quarto elevado a N menos 1 U, de N menos 1. A gente só atrasou em uma amostra. Então, esse aqui, gente, é o método da inspeção. A gente usa as propriedades que a gente sabe de transformada Z lá da aula anterior e aí vai manipulando até a gente achar o nosso X de N. E lembrando que é muito importante a gente ter isso aqui em mente, tá bom? Isso aqui é o que mais vai ajudar a gente na transformada Z inversa. Gente, o segundo método que a gente vai ver nessa aula para encontrar a transformada Z inversa é a expansão em série de potências. Então, a gente já viu o método da inspeção, né? Foi o primeiro método. E agora, o segundo método, que a gente vai começar a expandir em série de potências. Então, gente, a transformada Z, ela é uma série de potências pela definição que a gente viu da formulazinha dela, né? Por quê? Uma série de potências, por exemplo, x elevado a 1 mais b vezes x elevado a 2 mais c vezes x elevado a 3. A gente tem os coeficientes e a gente tem as potências propriamente ditas, que são x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, e a gente vai somando. Então, a transformada Z, ela nada mais é do que uma própria série de potências, gente, porque o x de N é o coeficiente e o z elevado a menos N é a potência em si. Então, a gente tem, por exemplo, x de A vezes z elevado a menos A mais x de B vezes z elevado a menos B mais... e por aí vai. A gente tem uma série de potências da variável z. E isso vai ajudar a gente a encontrar a transformada Z inversa em alguns casos, gente. Por quê? Porque nessa série de potências da transformada Z, a gente fala que os coeficientes são as amostras da sequência, ou seja, o valor da nossa sequência x de N para determinado valor. Então, x de A, x de B, x de C. E os expoentes de Z são os simétricos do atraso da amostra. Então, como o N está negativo, a gente fala que é o simétrico, o oposto. Tá, como assim? Vamos ver isso aqui na prática, gente. Se você tiver determinado x de Z, que é 3 vezes z elevado a menos 2 mais 4z elevado a menos 1 mais 2z elevado a 1. Como a gente pode encontrar a sequência dessa transformada Z utilizando a série de potências? Gente, primeiramente, esse x de Z é uma série de potências, certo? Ó, coeficiente, 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 expoente, expoente, expoente. Então, a gente tem uma série de potências da variável Z aqui. Agora, como a gente faz para encontrar o x de N? A gente vai usar justamente essa informação aqui. Então, vamos lá. Vamos encontrar qual é a sequência x de N que tem essa transformada x de Z. Que quando a gente faz a transformada Z dela, a gente encontra isso aqui. Então, gente, utilizando essa regrinha aqui da série de potências, a gente consegue reparar o quê? Que o nosso x de N vai valer 3, que é esse coeficiente, quando o N for igual a 2, que é o simétrico desse expoente aqui, ele vai valer 4, que é esse coeficiente, quando o N for igual a 1, que é o simétrico desse expoente, e ele vai valer 2, que é esse coeficiente, quando o N for igual a menos 1, que é o simétrico desse expoente. E caso contrário, caso o N seja qualquer outro valor, ele vai valer 0. Então, gente, nossa sequência x de N tem esse comportamento. Agora, vamos encontrar a expressão para ela. Seguindo esse comportamento aqui, o nosso x de N vai ser o seguinte, ele vai ser 3 vezes o Δ de N menos 2, porque o Δ de N menos 2 só tem valor quando o N é igual a 2, certo? Mais 4 Δ de N menos 1, que é para essa segunda linha aqui, mais 2 Δ de N mais 1, porque quando o N é igual a menos 1, isso aqui vai ter valor, e vai ter valor 2. E como ele vale 0, caso contrário, a nossa sequência termina por aqui, é uma sequência finita. Então, gente, quando você faz a transformada z dessa sequência, você vai encontrar esse x de z. E como a gente tinha uma série de potências aqui, a gente conseguiu simplesmente usar essa regrinha, que os coeficientes são as amostras e os expoentes são simétricos do atraso da amostra. Mas é claro que esse x de z aqui, o exercício sempre vai dar para a gente uma região de convergência, tá bom, gente? Então, olha, nesse caso aqui, a gente tem esse x de z e a região de convergência é módulo de z maior do que zero, só que o infinito não está incluso na nossa região de convergência. Por quê? Porque se z for igual a infinito, isso aqui vai divergir. E se z for igual a zero, isso aqui vai divergir, que fica 3 sobre zero, que vai para o infinito, né? Então, aqui já foi dada a região de convergência e a gente quer encontrar qual é a sequência que tem esse x de z aqui. Então, olha só, gente, a gente tem uma série de potências aqui, coeficiente z elevado a alguma coisa, coeficiente z elevado a alguma coisa, coeficiente, nesse caso aqui, o z está elevado a zero, né? Então, vamos lá utilizar essa mesma regrinha aqui para a gente encontrar qual é o x de n, que tem essa transformada x de z. Então, o que a gente sabe observando esse x de z? Que o nosso x de n vai valer 2 quando n for igual a menos 2, coeficiente simétrico do expoente, ele vai valer 3 quando n for igual a 1, então, 3 para n igual a 1, e ele vai valer 1 para n igual a zero. E aí, ele vale zero caso contrário, ele só tem valores para esses valores de n. Então, baseado nisso aqui, vamos escrever a nossa sequência x de n. Ela vai ser 2 vezes o delta de n mais 2, que só tem valor quando n é igual a menos 2, mais 3 vezes o delta de n menos 1, que só tem valor quando n é igual a 1, mais 1 vezes delta de n, que só tem valor quando n é igual a zero. Então, essa sequência aqui, ela só vai ter valores não nulos quando n for igual a menos 2, quando n for igual a 1, ou quando n for igual a zero. E aí, esses coeficientes estão dando qual vai ser a amplitude dessa amostra. Então, só para complementar aqui o exercício, se a gente fosse desenhar essa amostra, ficaria assim, no n igual a menos 3, vale zero, no n igual a menos 2, quanto que vale? Vale 2. Então, a gente vai ter aqui valendo 2. No n igual a menos 1, vale zero. No n igual a zero, vale 1. No n igual a 1, vai valer 3, vai lá para cima, né? E para qualquer outro valor de n, a sequência vale zero. Então, a gente tem isso aqui, uma sequência que só tem valor em menos 2, em zero e em 1. E a transformada z dessa sequência é justamente 2z² mais 3z⁻¹ mais 1. Beleza, gente? Gente, agora lembra isso que a gente viu aqui atrás, que a transformada z inversa de z sobre z menos a para módulo de z maior do que a, é a elevado a n u de n. Lembra disso? Agora, vamos provar isso utilizando série de potências? Então, a gente vai pegar isso aqui, que é a mesma coisa que o z sobre z menos a, expandir em série de potências e, usando isso aqui, provar que realmente a transformada z inversa é a elevado a n u de n. Então, vamos lá, vamos começar. Como a gente faz para expandir o x de z em série de potências? Primeiramente, vamos escrever x de z como z sobre z menos a, tá bom? Multiplicando todos os termos por z. Agora, gente, para expandir isso aqui em série de potências, porque isso aqui não está em forma de série de potências, né? A gente vai utilizar a divisão longa, que nada mais é do que uma divisão de polinômios. z dividido por z menos a. Esse é dividido por esse, certo? Então, como a gente faz essa divisão aqui, gente? Vamos lá. A gente vai pegar o z de maior grau daqui e dividir pelo z de maior grau daqui. O de maior grau daqui, do lado esquerdo, é o próprio z. E o de maior grau aqui, do lado direito, também é o próprio z. Então, a gente tem z dividido por z, que é igual a 1. Então, o que a gente faz? A gente pega esse 1 e coloca aqui. Agora, a gente vai multiplicar esse 1 pelo que está aqui dentro da chave, que é z menos a. Então, 1 vezes z é igual ao próprio z. E 1 vezes a é igual a menos a, né? 1 vezes menos a é menos a. Agora, a gente vai subtrair isso aqui, como se fosse uma divisão normal entre números. Então, quanto que é z menos z menos a? z menos z é igual a zero. E z menos menos a vai ficar mais a, beleza? Agora, vamos continuar a divisão. A gente vai pegar o z de maior grau daqui e dividir pelo z de maior grau daqui. Qual é o z de maior grau daqui, gente? Como a gente tem só o a, que é uma constante, a gente considera que aqui é z elevado a zero. Então, a gente vai pegar a vezes z elevado a zero, que é o expoente do z aqui, né? Dividido por z elevado a 1, que é o z aqui dentro da chave. Isso aqui vai dar a vezes z elevado a menos 1. Então, a gente coloca aqui a vezes z elevado a menos 1. Aí, a gente faz a mesma coisa. A gente multiplica a vezes z elevado a menos 1 por cada um dos termos aqui dentro da chave. Então, a vezes z elevado a menos 1, vezes z. Quanto que dá isso? Dá o próprio a, né? Porque esse z vai cancelar com z a menos 1. Agora, a vezes z elevado a menos 1, vezes menos a, que é o segundo termo aqui da chave. Isso aqui vai dar menos a ao quadrado, vezes z elevado a menos 1. E aí, a gente faz a subtração aqui de novo. a vezes z elevado a zero, menos a. Isso aqui fica a menos a, que dá zero, né? E aí, menos com menos, fica mais a ao quadrado, vezes z elevado a menos 1. E aí, a gente vai fazer isso eternamente, gente, porque isso aqui vai dar uma série de potências infinitas. A gente pega o z daqui, aqui, então, a ao quadrado, vezes z a menos 1. E divide pelo z daqui. Então, dividido por z. Isso aqui vai ficar a ao quadrado, vezes z elevado a menos 1, menos 1, que dá menos 2. Aí, a gente coloca aqui, a ao quadrado, vezes z elevado a menos 2. Multiplicando esse a ao quadrado, vezes z a menos 2, por cada um dos termos da chave, a gente vai ter a ao quadrado, vezes z a menos 2, vezes z, vai dar a ao quadrado, vezes z a menos 1. E aí, a ao quadrado, vezes z a menos 2, vezes menos a, vai dar menos a ao cubo, vezes z elevado a menos 2. E aí, a gente faz a subtração aqui. Esse termo aqui de cima, menos todo esse termo de baixo. a ao quadrado, vezes z elevado a menos 1, menos a ao quadrado, vezes z elevado a menos 1, vai dar zero. E aqui, menos com menos, vai ficar mais a ao cubo, vezes z elevado a menos 2. Gente, agora repara o que está acontecendo aqui no termo que a gente está colocando embaixo da chave. A gente tem 1, mais a vezes z elevado a menos 1, mais a ao quadrado, vezes z elevado a menos 2. E se a gente continuar aqui a divisão longa, pegar esse termo, dividir por esse, multiplicar, subtrair, a gente vai continuar tendo isso. a ao cubo, vezes z a menos 3, mais a à quarta, vezes z a menos 4. E por aí vai, gente. Então, a expansão em série de potências de z sobre z menos a vai ser justamente isso aqui. 1, mais a vezes z elevado a menos 1, mais a ao quadrado, vezes z elevado a menos 2, mais a ao cubo, vezes z elevado a menos 3. E por aí vai. O nosso expoente só vai crescendo. a à quarta, vezes z elevado a menos 4, mais a à quinta, vezes z elevado a menos 5, mais a à décima, vezes z elevado a menos 10. Isso vai acontecer infinitamente. Então, gente, o que a gente fez aqui nada mais foi do que a divisão de z por z menos a. A gente usou esse método da divisão longa, de dividir os de maior grau e aí multiplicar, subtrair, para a gente conseguir expandir o z sobre z menos a em uma série de potências, que é justamente essa série de potências que a gente encontrou. Agora, com base nessa série de potências, a gente vai ver qual é o x de n correspondente ao x de z, tá bom? Gente, observando essa série de potências e usando a regrinha que a gente viu aqui atrás, o que a gente consegue saber sobre o x de n? Vamos lá. O x de n, que é a sequência que tem esse x de z, ele vai ser 1 quando n for igual a zero, ele vai valer a quando n for igual a 1, que é o simétrico desse expoente, ele vai valer a² quando n for igual a 2, ele vai valer a³ quando n for igual a 3 e por aí vai eternamente. Então, qual é a primeira coisa que a gente consegue reparar? Ele vai valer zero para qualquer n menor que zero, para qualquer n negativo, porque, de acordo com essa série de potências, a gente só tem n positivos aqui na nossa sequência. Então, com certeza, o nosso x de n vai ter um u de n envolvido para limitar apenas aos n positivos. E o que a gente consegue reparar? Que, de acordo com o n, o nosso sinal, a nossa amostra está valendo a elevado a n, não é? Aqui é a elevado a 1, para n igual a 2 é a elevado a 2, para n igual a 3 é a elevado a 3, para n igual a 4 é a elevado a 4. Então, o nosso x de n vai ser a elevado a n, u de n. Então, é justamente o que a gente tinha aqui atrás, gente. Para z sobre z menos a com região de convergência módulo de z maior que o módulo de a, a nossa sequência vai ser a elevado a n, u de n. Então, a gente só comprovou isso aqui utilizando a expansão em séries de potências, tá bom? A gente expandiu z sobre z menos a em séries de potências e encontramos qual é o x de n correspondente para essa série de potências aqui. Agora, você pergunta, qual é a diferença que faz a região de convergência aqui? Gente, quando a gente tem módulo de z maior que o módulo de a, isso aqui é equivalente a módulo de a sobre módulo de z menor do que 1. Ou seja, módulo de a vezes z a menos 1 é menor do que 1, certo? E essa série de potências só vai convergir se a gente tiver isso aqui. porque se a vezes z a menos 1, o módulo de z for maior do que 1, isso aqui vai explodir para o infinito, gente. Toda essa série de potências vai divergir. Então, nesse caso, foi importante a gente ter a região de convergência para garantir que isso aqui está convergindo e podemos encontrar o nosso x de n correspondente. Aí você pergunta, tá, mas e se a gente tivesse módulo de z menor do que módulo de a? Gente, a gente ia ter que manipular essa expressão aqui dividindo tudo por a para a gente conseguir encontrar uma série de potências diferentes de tal forma que ela convergisse, tá bom? E aí a gente ia encontrar aquele x de n que é menos a elevado a n u de menos n menos 1, beleza? Então, só relembrando aqui, recapitulando como a região de convergência faz diferença. Gente, para fechar a primeira parte da aula de transformada z inversa, vamos encontrar o x de n correspondente a esse x de z. Ou seja, qual é o x de n que quando a gente faz a transformada z, a gente encontra cosseno de z para a região de convergência módulo de z maior do que 1? Bom, gente, a gente vai ter que usar nossos conhecimentos sobre séries. Então, gente, pela série de McLaren, a gente tem que o cosseno de x ele pode ser escrito assim, a somatória de n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n sobre 2n fatorial vezes x elevado a 2n. Então, essa aqui é a série de potências que representam o cosseno de x. Então, gente, isso nada mais é do que o seguinte, cosseno de x igual a 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x à quarta sobre 4 fatorial menos x à sexta sobre 6 fatorial e por aí vai. Então, aqui no caso, a gente consegue escrever a nossa transformada z como uma série de potências. O cosseno de z, que é o x de z que a gente tem, pode ser escrito como 1 menos z ao quadrado sobre 2 fatorial mais z à quarta sobre 4 fatorial menos z à sexta sobre 6 fatorial e por aí vai. Isso aqui utilizando conhecimento sobre séries de potências que definem o cosseno, tá bom, gente? Então, vamos lá. A gente tem nosso x de z escrito como uma série de potências. Então, o que a gente consegue reparar sobre o nosso x de n? usando a regrinha que a gente viu. O x de n vale 1 quando n é igual a zero. Ele vale menos 1 sobre 2 fatorial quando n é igual a menos 2. Ele vale 1 sobre 4 fatorial quando n é igual a menos 4. Vale menos 1 sobre 6 fatorial quando n é igual a menos 6. E por aí vai, certo, gente? Então, gente, como isso aqui é uma sequência infinita, a gente vai escrever o nosso x de n assim. Ele vai ser delta de n, que é o valor quando n é igual a zero, menos 1 sobre 2 fatorial delta de n mais 2, que é o valor quando n é igual a menos 2, mais 1 sobre 4 fatorial delta de n mais 4, que é quando n é igual a menos 4. E por aí vai, gente. Isso aqui vai ser uma sequência infinita. Então, o x de n, que tem transformado z cosseno de z, é essa sequência aqui. Então, a gente encontrou isso escrevendo o cosseno de z como uma série de potências. E aí, a gente usou essa regrinha que a gente viu aqui atrás, que o coeficiente é o valor da amostra e o expoente é o simétrico do atraso da amostra. Beleza, gente? Bom, gente, então foi isso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver outros métodos para encontrar transformados em inverso. Fica ligado! Tchau, tchau!